E aí seus cartoleiros! E aí seus pernas de pau! Suavidade puras! Manos e mães! Manos e mães? Mano! Deituras de novo, meu irmão! Você já vira em Split Thumb, hoje é cartomãe! E sim, pode te falar alguma coisa? Sim, hoje é cartomãe de, não de chinela, e sim de... Pijama! Hoje é especial! Gente, tá 5 graus aqui em São Paulo, sem essa que eu ia tirar o pijama pra pôr roupinha bonita, até porque, eu vou contar um segredo, mas vocês veem o Vitão no vídeo com essa camiseta, não é... Da portuguesa! Terceira camisa da portuguesa! É pijama de Natal! Cartomãe! Ó, quem não acompanhou a semana passada, minha mãe escalou, cartomãe, elogiou uns, crítica outros... Mas é isso, então vamos direto pro vídeo, vou mostrar primeiro como é que ficou o time da minha mãe e quanto que ela pontuou! Aí, vocês estão vendo aí o time da minha mãe, ó, a ótima pontuação dela foi 41 pontos, eu achei isso muito ou pouco? Ou menina naquelas? É, eu falei 30, 30 é pouco, então eu considero que 40 é mais, né? Agora... É mais do que pouco! Porque ainda pode ser pouco! É mais do que 30! É mais do que 30! Na matemática, significa que é mais! Então é mais do que você imaginava! Então, foi bem pra caramba, até porque eu não estudei time, eu não sabia aí, ó... Meu, a explicação do Vitão foi uma porcaria! Ó, você tem aqui, ó, seu time tem 144 cartoletas, vamos ver, ó, o Everton valorizou, foi bem, João Lucas desvalorizou... Nossa Senhora! Preciso falar, esse Gabriel Sarabes... Calma, calma, a gente vai chegar nele, mãe! Ele queimou o meu nome, não tem nada a ver com o Sarabes! O Sabino foi bem, até valorizou... Deixa eu ver aqui... O Leo Ortiz valorizou um pouquinho, achei que ele ia ter ido melhor, né? Fábio Santos valorizou, Gabriel Sarabes valorizou, mas foi mal! Foi aquele jogo que tomaram gol pra caramba, né? Foi, foi! Gol da Alemanha! Nicão valorizou bem... Ai, tá vendo? Ninguém botou fé nesse Nicão! Iago Pikachu valorizou muito bem, Marinho desvalorizou... Me lascou, agora esse aqui me lascou... Diego Souza desvalorizou, não foi bem... E o Jô? E o Jô valorizou! E, pra fechar, Abel Ferreira... Que desvalorizou, mas foi bem! No final das contas... Eu não sei como desvalorizar, o cara é tão bonito, meu, que mesmo desvalorizando continua bonito! No final das contas, você não foi mal na pontuação, e você valorizou muito, Então, eu daria uma nota, eu especialista aqui, uma nota sete e meio! Daí, ó, vai lá, mãe, agora é pra você aprender... Eu vou vender todo mundo... Aperta, remover todo mundo... Aí vai voltar o din-din lá pra mim, né? Isso! Aprender... Aqui você vai escalar o time, começar por onde? Gente, no vídeo passado, tem uma história... Aquela história que eu contei do jogo do Santo André e do São Paulo... E o que eu cortou, mas é que eu trabalhei no Santo André, na época do Hélio dos Anjos... Conta as histórias do time, do clube, gente, vocês não fazem ideia... E, ó, ele não vai cortar, porque se ele cortar, eu entro nos stories e conto a história lá... Bom, vamos lá! Começo pelo gol, ou lá por cima? Por onde você quiser! Vou pegar pelo Atá! Atá? Atá bom! Atá que o Atá me lascou! Atá tá bom! O catador de sobrinho... Esse cara não para de aumentar, hein? É... Ó, ele vai jogar com quem? Atlético Branaense! Posso vir aqui? Pode! Tá, eu vou gastar meu dinheiro nesse cara aqui... Nosso dinheiro! Meu dinheiro! Tá bom, seu dinheiro! Ô, Bruno Henrique! Ô, Bruno Henrique que jogou no Corinthians! É! Cara, qual o Bruno Henrique valorizou? Ó, no último vídeo, o link tá na descrição... Minha mãe chegou e ela falou sobre o Bruno Henrique... Que jogou no Corinthians! Chegou no Corinthians e ela falou, hum, esse Bruno Henrique... Coloca... Olha o que aconteceu, meu! Ele não tá falando tudo isso não, cara... Calma, calma, calma... Tô analisando, ele valia cinco atletas a menos... Se você for ver aqui em números, ele fez seis gols... Três foi em um jogo só, então... Ah, mas ele fez três gols de uma vez só... Então, daí você já reduz esse número pra três... E vou combinar, né? E aquele Raio, aquele Gabriel Sara, não formou nada... Só me lascou e ainda subiu o preço desse menino aqui... Então vou esperar pra ver se eu ponho ele... Gabigô... Gabigô eu não ponho... Ó, Gabigô, um dia você vai vir aqui em casa no churrasco... Eu vou falar tudo pra você o que eu falo aqui no vídeo... Esse cara aqui do Bragantino, eu gostei dele, Arthur... Ixi, caiu... Ah, mas também caiu porque o Bragantino perdeu, mas ele vai jogar com o Game, né? É... Agora ele fez 115! Mas em 13 jogos... Os cara... Em 13 jogos o cara só fez 5 assistências? É... Ah, mas também joga, né? Mas não é o Mamá Média, não... Aqui, ó... Rapidão... O que é Mamá Média? Mamá Média... Mamá Média é o termo que você fez do futebol... Mamá Média... Mamá Média... Mamá Média era uma ideia dele... Ó... Aqui, ó... Você vai conseguindo ver quanto que ele pontuou... Arthur... Aí, seu Arthur, se eu colocar ele em sua homenagem, hein? Vou mandar esse vídeo pro seu Arthur... Ítalo, não fui pra cara dele... O Whitton, você não vai com a cara e ele me segue... Ele me segue, mãe... Aquelas mães que nem tem de nada, né? Aí fala assim... Ai, o Whitton que ganhou medalhete aí... Nossa... Ai meu Deus, outra vez... Não é todo vídeo... Elton... Zé Roberto também tem um sorriso bom, hein? Esse cara que faz uma... Nossa... Esse cara, vocês vão ver, ó... O David... Muito arrogante... Tem carinha de arrogante... Tyson... O Tyson, ele subiu? Subiu, ó... Eu tinha escalado ele? Não... Ó, por que o Whitton fica fazendo... Caretinha... O Tyson me bloqueou sem necessidade... Ah, é? É... Deixa eu colocar ele... Porque nunca é sem necessidade... Alguma coisa... Que usava... Transíngua... Wagner Love? É... Não parece? Não... Parece... Parece sim... Não sei quem que você está falando... Não fala assim com a mãe que é... Desculpa... Que é pecado... O Arthur... Ronaldo César... Bahia... Nossa, o cara nunca fez nada... Não, alguma coisa ele fez... Ou pra ruim, ou pra mal... Por que que não aparece nada aqui? Ele não jogou no Brasileirão ainda... E por que que ele está aqui pra ser escalado? Porque... Não sei... Não sei se ele chegou agora... Não sei... Mas sabe que é um voo assim... Você apostar, né? É... Já pensou se ele marca quatro gols? Ah, ele vai jogar contra o time que está em décimo sexto... Ele é do Bahia, né? Contra ele que joga? Qual que é o time daquele taxista louco lá que engoliu a velha? Ele é a turista do Náutico, foi... Ô mãe... Não é do Sport? É que vai um do outro... Mas eu não falei que era Sport... Você que falou... Você falou besteira... Mas eu vou tinta... É melhor cortar isso... Depois fala aqui o que você é cancelada... Vou botar no meio aqui... Vou botar... Vou botar todo o vídeo... É... É... Nicão... Nicão, ó... Eu acreditei nele e vou... Nicão não... Foi bem? Não, não foi... Quantos que eu tenho que colocar aqui? Três... Esse café é o veiga aqui... Aixe, mas ó... Meu... Continuando, ó... É que tem um problema em mim aqui nas gravações... Mas já estamos de volta... Não fui eu? Não fui eu... Nem eu... Deu problema aí... Resumindo... Bom, voltando... Meio campo com a minha mãe... Vou pegar a pequena empresa aqui... Minha empresa... Pequenas empresas... Grandes negócios... É que também é assim... Eu acho tão óbvio... Vou pegar de novo o Pikachu... Foi bem? Relaxa, ó... Na hora de escolher... Pode... Escolher com calma... Fica tranquila, tá? Não, você tá falando que eu tenho que ser rápido... Não, não... Por causa do... Relaxa... Não, que que é isso, gente... Ó... Ó a arbicha do cara... Rafael Veiga... Ele tem um sorriso bonito... Deixa eu ver... Você vê que ele é casado com a irmã do Luan Santana? É? É... Então se ele der errado como jogador de tebol... Ele já tá feito como cunhado do... Luan Santana... Luan Santana... Eu vou nele... Falta um meia... Falta uma meia... Uma meia... Uma meia... É... Só um minuto... O Nicão não tava lá em cima... O Nicão, você já se calou o Nicão, né? Então, mas aqui não tô... Não ia pegar só os jogadores que jogam... Como meia... Mas... Não, ele é meia... Não... Ah, são três, né? É... Deu... Deu o Tchutch... Pepe aqui... Pepe... Juninho, Valora... Passora... Passora... Vamos lá... Vai nele... Depois eu analiso o final... Vamos pra Latte... Ai, não... E depois você vai fazer essa piada... Outra piadinha chata, meu... Aderlan do Bragantino... Eu não coloquei ninguém no Bragantino ainda... Eu coloquei lá em cima... Coloquei o Arthur... É, Arthur... O Fagner é assim... Se eu tô colocando um cara lá em cima... Apostando no Flamengo... E coloquei dois... Eu não posso colocar o Fagner... Porque aí, né? Fica uma coisa meio... Isso, cachorro... Meio uma... Meio uma... Nada a ver, né? Isso, sem nexo... É, eu vou nele... Aproveitar que ele tá em baixa... Você fez careta por quê, Vitor? Agora eu percebo que você... Porque eu gostei... É que eu gostei... Isso mesmo... Aí, Wanderson... Rocha... Léo... É holandês o jogador, né? Wanderson... Tinga... Tinga... Eu lembro desse nome, Tinga... Não é o mesmo jogador que jogava no Cruzeiro... Felipe Luiz não gosta... Enquanto ele não cortar esse cabelo... Não fica bem... Não curta... Ai, João Lucas... Eu tô... Esse sorriso bonito... Seu anão... Não cai... Mas em você não... Moisés... Gostei da cara do Moisés... Esse cara tem cara de gente boa... Esse é do avião da Chape... O Alan... É verdade... É verdade... Eu vou no Dudu... Dudu? Vou no Dudu... Então, aperta aí... Dudu... Pronto... Próximo... Zagueiro... Zagueiro... Agora vamos ver... Agora é o... Animal... Rodrigo Caio... Mas assim... Eu acho que não nada a ver... Porque aí... Olha os caras que são bons... Mas todo mundo vai escalar eles... Até falou isso, mãe... Que não necessariamente... Por exemplo, aqui... O Atlético Mineiro... Tá numa fase muito boa... E o Thiago Lênin é muito bom... Mas tem o Hulk... Que tá marcando muito gol... Então a chance do Galo... Marcar gol no furacão... É um grande... E se marcar gol... Esse cara não pontua... Igual o Plagueiro... Entendeu? O Léo Ortiz foi o que eu escalei... Não foi? E ele foi bem... Foi... Vou escalei de novo... Então, lá... Agora eu vou... O Léo Ortiz permaneceu... Meu Deus... Como é que esse cara... Magrinho... Desse jeito... Pode ser zagueiro... Ô Conte... Conte... Não dá, meu filho... Precisa comer mais uma coisa com feijão... Uma feijoadinha de sábado... Ele é bom, hein? O Gil, meu... É que aí... Vai meio complicado... Porque se eu tô falando... Que o cara lá de cima... Vai marcar gol... E tô apostando no Gil também... Bom, Gil... Eu gosto dele... Também gosto dele... Ótimo com pessoa... Horrível como zagueiro... Brincadeira... Nada com... Já foi bom... Rafael T... 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 Vai ele... Rafael T... 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 Pronto... Goleiro... Ah... Vou gastar todas as minhas... Ficha... Cartoletas... Agora... Técnico... Quero colocar... Quem que tá de técnico... Ah... Não dá... Não dá... Eu me recuso... Esse cara aqui tem cara de açougueiro... Nada com... O esporte barroca... Tem cara de açougueiro... Esse daqui... Tem cara de bravo... Muito bravo... Esse aqui... Silvinho... Cara de metido... Não curto... Cara metido assim não... Olha o seu amigão... Dinês eu não escalei a pau... O meu amigo do varal lá... Mancini... Sabe quem eu vou escalar dessa vez? Quem mamãe? Quem? Eu gosto tanto do cuca... Meu... Eu vou no cuca... Eu vou no cuca... Eu gosto do cuca... Agora... Ele ainda usa calça roxa? Aham... Não... Na verdade eu não sei... Bom... Vamos pro banco... Calma aí... Só uma observação... Você só tem mais 12 cartolas... Eita... O Zé Vitor... Eu já tava querendo colocar ele... Você nem tinha visto ele? Tinha sim... Tinha... Porque ele parece um armário... O cara parece um armário... Lateral... Volta... Volta... Adicionar... Maurício... Ah tá... Ah tá... Ah tá... Tá bom... Tem uma moedinha? É... Você não vai ter nem como colocar o jogador mais barato... Porque o mais barato você já colocou... A não ser que... Você... Tire ele... Coloque ele no banco... E coloque outra pessoa no lugar dele... Ah... Então deixa o... Atacante, né? É... Com o risco de ter... Que... Será que você faz? Banco... Mas... Tá... O Ronaldo... O Ronaldo... Vai aqui, ó... Mas não tem nem dinheiro mais, Vitão... Se você vender, você ainda tem 13... Tá... Então eu vou pôr ele no banco... Vende... Vendo... Cuiabá... Tá jogando com... Winter... Tá ali, né? É... Quanto que custa esse menino? 10... Pronto... Elton... Agora vamos lá colocar o cara que nunca tinha aparecido aqui... Primeira vez na história... Vá lá... Vai, Ronaldo... Sobrou alguém pra pôr no gol? Sobrou, deve ter uns, caninha... Tem esse Bento... Maurício Kowalski... Manda a Glenda Klo... É... Filma a Glenda Kowalski... Tem João Paulo... Cara do Santos aqui, ó... Ui... Tem o João Paulo da Chapecoense e o João Paulo dos Santos... Vamos no... No parente da Blenda? Vamos... Irmão dela? Vamos... Pronto... Tá montado o meu time... Ó, escolha o capitão... Então dessa vez... Eu vou mudar... Que eu coloquei lá em cima o capitão... Me lasquei... Não esqueça que eu sabia não... Eu vou colocar o Léo Ortiz... Ó, Léo Ortiz... Tamo junto, hein... Ó a responsa, hein, cara... É a responsa... Não me desapontem... No gol... Gol... Chegou o Michel... Não vai fazer propaganda pro povo... Nada... Faz esse negócio aqui... Descartola também... Vamos lá... Banco... Não... Gol... Gol... Goleiro... Everton do Palmeiras... Camisa 6... Tá quieto por quê? Você ia ver alguma... Do goleiro camisa 6... É cartola de quem que é... Tá certo... Então a camisa eu ponho o número que eu quiser... Thierry... No ataque... Thierry é o cantor... Sabe o HB Martins lá do BBB? Não... Ele é casado com ela... Sabe a camisa... Ah, sim, sim... Thierry, camisa 22... Léo Ortiz do Bragantino... Camisa 12... Isso daí é o quê? É o capitão, inclusive... Não, os dois são... Atacante... Tá difícil, hein, mãe... Os dois aqui embaixo... O Thierry e o Léo Ortiz... Zagueiro, mãe... Nossa, por que que eu cismei? Será que é porque eu sou canhota e eu... Não, se eu sou canhota... Não, mas é que você veja assim... Lateral... Dudu, Dudu... Dudu... Atletico Goianiense... Atletico Goianiense... Camisa 10... Não, 10 não... Caralho... Jonathan... Jonathan Santos... Francisco Jonathan... Felipe Goian... Camisa 31... Sobre... O Flamengo, se vocês não fizerem o que vocês fizeram no jogo de São Paulo, vocês vão lascar... Camisa 8... Nicão, Nicão, eu apostei em você, eu dei bem, vou continuar apostando... É o Nidog... Nicão, quanto que a gente quer? Nidog... Nidog, entendeu? Nicão, dog, cão... Nossa, gente, ó... Meu filho não puxou pra mim com essas piadas bobas... É... R.Veiga... Rafael... Farmeira... Rafael... Rodrigo Veiga... Rafael? Não sei, Rafael... Camisa 4... Elton... Elton John... Você Elton não foi colocada na passada? No meu time, né? Não, eu nem lembro que você colocou na passada... Nossa, o que? Tenta grande... Três? Tenta grande... Três, o que? Elton John... John... Do... Cuiabá, eu sabia que era Cuiabá, a camisa 9... Ai, agora mandou vir na camisa, finalmente... Arthur... É... Hulk, o pegador... De sobrinha... De sobrinha... Gostou muito, Hulk, você tá lascado, meu amigo... Tá mais caro do que a pensão que você deve estar pagando pra sua mãe de mulher... Camisa 10... Caralho... Acertei a camisa? Doutor, e no banco? Banco... Glenda Klovovski... O Zezinho Vitor... Ai, Vitor, você fala que tem Vitor em olho, mas tem o Zezinho Vitor... Na zaga... Tadinho... Do? 0.77... Do time... Não tô olhando... América Mineiro... Edmar... Nossa, eu tô passando demais esse Red Bull, hein? Acho que ele descobriu o time que eu torço, né? Pra ficar na minha mãe... Lateral... Camisa... Camisa 16... Dia do meu aniversário... Maurício... Maurício... Eu sei de onde ele é... Internacional... E o... Raio César... Do Atá... Ele é aqui, olha... Raio... Raio César é bom, hein? Raio César... Menino, deixa eu falar uma coisa pra você... E eu tô apostando tudo em você, tá bom? Então... Vai na mamãe aqui que você vai se dar bem... Semana que vem eu vou deitar aqui por causa desses caras... É isso, Ronaldo... O Ronaldo César... Se você entrar e marcar um gol... Você comemora esse gol pra mim... Não... Dá uma camisa pra minha mãe... É... Dá uma camisa sua pra minha mãe autografada... Se fosse isso, porque amanhã eu trabalho... Não sei se vocês sabem, mas... Vitor ainda não me sustenta... É... Infelizmente... Mas... Ah, um detalhe... Eu ganhei comissão do vídeo passado... E aí leva a gente pra jantar... É... Ó... Então... Eu arrume uma Yasmin Brunier... Que ó... Brunier... Então, gente... É pra você... Que gostou da minha mãe... Que aí que eu... Posso falar quantos pontos eu vou fazer? Isso, verdade... 63... Bom, aprendeu já... Esse foi o vídeo de hoje, ó... Se você quer que eu sustente minha mãe... Que ela continua aqui... Deixa seu like... Por favor... Se inscreva no canal... Caso não seja inscrito... Siga minha mãe no Instagram... Por favor... De Doro Oficial... Sim... Arroba de Doro Oficial... Tá chegando... Tá chegando o aniversário de alguma menina aí... Que você conhece... Da sua mãe... Da sua mãe... Da sua tia... Da sua avó... Tá voltando aos casamentos... Às vezes sua namorada vai... Vai no casamento com você... E ela quer ir bonitona... Você dá um brinco... Um bonito pra ela... Eu compro um brinco com a noiva... Sim... Então vai lá de Doro Oficial... Loja online da minha mãe... De semijóias... Fechou? Então é isso... Me siga também no Instagram... Arroba... Arroba... Vitória FDC... É isso... Um grande beijo... Tamo junto... É nóis... Vai você mãe... Gente... Eu tô com esse negócio ridículo na cabeça... Que a gente não faz pelo filho... Pra gravar a Thub... E aí eu fui fazer a Thub... Que vocês viram né... E lembrei... É... Do burro que eu dei no Vitão... É o seguinte ó... O Vitor... Não é a toa que ele gosta do Neymar... Porque... Ele exagerou de uma tal forma... Eu bati... Bati mesmo... Mas foi pesado... Aqui ó... No queixo... Vão lá assistir o vídeo anterior... Do Cartomãe... Que ele bota a mão no olho... Vê se não merece apanhar... Vê se não merece... Tomou chinelada... Depois no final do vídeo... Se cuidem... E doem aí... O agasalho... Porque tem muita gente... Por favor gente... Beijo gente... Tamo junto... É nóis... Falou... Agora sim... Ficou boa esse final aí...